Ele não sabe se você é rico, ele não sabe se você é pobre, se você tem acesso à máscara, se você tem acesso à vacina, se você tem carrão. O vírus não sabe disso, meu amigo. Se você é vegano, se você não é vegano, se você é apresentador de televisão, se você é motorista de carro, se você trabalha no hospital. Não, o vírus não sabe de nada disso. Todo mundo está suscetível a pegar essa maldição dessa doença. Mas, se você tomou três doses, duas, mais o booster, você vai ficar igual esses caras que pegaram agora aí, que você está vendo, que estão tendo mild symptoms, como eles falam aqui, sintomas leves. Mas mesmo assim, ninguém quer ficar doente, né? Eu acho que essa que é a situação. Tipo assim. Olha, o CDC, inclusive, está aproveitando para autorizar, ele aproveitou agora e acabou de anunciar, que os adolescentes, a partir de 12 anos, já estão autorizados a tomar o booster da vacina. Os Estados Unidos autorizaram nesta segunda-feira uma terceira dose como reforço contra a covid-19 para adolescentes de 12 a 15 anos. A vacina a ser utilizada é a Pfizer-BioNTech. As autoridades sanitárias do país ainda reduziram de seis para cinco meses o tempo para aplicação do reforço para todas as idades. A decisão foi tomada em meio a um surto de covid-19 causado pela variante Ômicron e no momento em que as escolas devem retomar as aulas depois das férias de fim de ano. A Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos também autorizou a terceira dose para crianças imunodeprimidas, com entre 5 e 11 anos. Mas a orientação ainda precisa da aprovação dos Centros de Prevenção e Controle de Doenças. Para aprovar a aplicação dessa dose adicional, a agência se baseou em dados de Israel, onde milhares de crianças e adolescentes já receberam a terceira imunização. Além disso, não há registro nenhum de reações graves entre os 4,1 milhões de israelenses de 16 anos ou mais que receberam a dose de reforço cinco meses depois da vacinação inicial. Os Estados Unidos contam atualmente com uma média de 400 mil novos casos de covid-19 por dia, um recorde desde o início da pandemia. As hospitalizações também estão aumentando, mas seguem abaixo do pico registrado há um ano. Por outro lado, as internações de crianças estão em alta. Tem alguns estados que estão batendo uns recordes absurdos de crianças hospitalizadas. Por isso, meu senhor e minha senhora, vou até virar aqui porque eu acho que é isso aqui que você tem que fazer. Eu vi uns vídeos, umas mensagens que eu ainda continuo sendo estúpido e lendo essas mensagens nas redes sociais que eu devia parar de ler pra viver num mundo que eu acho que é o mundo que tá todo mundo vivendo comigo, né? Não é um metaverso que essas pessoas vivem. Dizendo que as vacinas pra crianças causam reações adversas, absurdas, vamos salvar as nossas crianças como se fosse aquele pessoal do Greenpeace que salvem as baleias. Peraí, meu amigo. Para de falar bobagem. E gente esclarecida, sabe? Gente esclarecida que era até esses dias da família. Eu não considero mais também, não. Sabe? Tipo assim, é de uma ignorância tão grande essa história que não dá pra entender. Hoje a Janarina Pascual, aquela senhora lá que é deputada, né? Senadora senadora, deputada Janarina Pascual, não é? Deputada, né? Vereadora, sei lá o que que é. Que é uma senhora estudada, professora, ela é advogada, né? Na hora de falar lá sobre a Lava Jato, ela falava... Dizendo que não pode vacinar, que ninguém sabe o que que as vacinas fazem na realidade, que é um absurdo, questionando que pessoas vacinadas estão pegando a Covid. É muita ignorância uma pessoa só, mas a gente quer causar, porque ela sabe, não é? É igual aquele pessoal da Fox News. Não, aquilo lá que aconteceu no 6 de janeiro não é nada. E daí tava ligando lá e fala, para, pelo amor de Deus, vai todo mundo morrer. Preste atenção quem vocês seguem, quem vocês ouvem, os grupos de WhatsApp da família, que não. Tá? Vamos vacinar as crianças, por favor. Vamos lá, vamos lá.